E aí, Nardos, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar dos filhos mais poderosos dos super-heróis Parte 2 E eu quero uma ajuda de vocês, escolham aqui e votem para escolher um dos vídeos da próxima semana O mais votado será postado semana que vem Então bora limitar os likes e se inscrever no canal porque a gente vai falar aqui do João Quente Eu, eu entendi a referência Cara, que beleza Vamos falar da criança que é filha do maior telepata de todos os tempos do universo Marvel Essa criança é filha do professor Xavier Xavier teve um caso com Gabriela Heller, uma embaixadora da Grã-Bretanha em Israel Porém, ela escondeu o fato que ela estava grávida do professor Xavier E o cara se mandou embora E essa criança se chama David, David Heller E sim, essa criança é uma das mais poderosas do universo Marvel Ele é mais conhecido como Mutante Legion Que tem até mesmo uma série pela Fox E quando ele era ainda criança, ele acaba vendo um parente seu morrer E com isso acaba despertando seus poderes Porém, quando ele desperta seus poderes, também despertam várias personalidades dentro de sua mente E cada personalidade tem um super poder E em tempos e tempos, cada personalidade assume o controle do corpo dele E uma das personalidades consegue manipular a realidade em escala universal Ela consegue mudar o mundo O universo Bem humilde Bem topstar E vamos falar de John Kent Porque ele não tem controle pelos seus poderes E acaba apenas ativando eles em situações de risco realmente necessárias Porém, uma coisa que ele tem de diferente do seu pai É uma super inteligência acima do normal Ele consegue resolver equações completamente complexas em segundos Um pequeno gênio Só isso Agora sim que eu queria ver uma série com essa criança E vocês acharam que essas crianças eram apelonas É... É... Perto dessa não é não Vamos falar de Franklin Richards O filho do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível Essa criança com apenas 8 anos É uma mutante com poderes incrivelmente gigantescos de manipulação da realidade O Franklin Richards tem seus poderes além do Ômega O poder máximo que um mutante pode atingir é o Ômega E ele tem o poder além do Ômega É... É bem básico Se liga só Esse garoto com apenas 8 anos já conseguiu derrotar o Mephisto O verdadeiro demônio da Marvel Um dos seres mais poderosos do universo Marvel Apenas com a sua presença Como assim? Cheguei e morreu Pra você que não conhece Mephisto Ele é o cara que conseguiu mudar toda a vida de Peter Parker Com apenas um estralo de dedos E essa criança apenas por estar no mesmo ambiente que o Mephisto Ela derrotou o cara Me explica agora como isso é possível Se essa criança não é overpower Outra coisa que o Franklin conseguiu fazer Criar um universo Ele criou um universo Com diversos planetas Pessoas Bilhões de pessoas Pra brincar Isso não é possível Ele consegue até pegar o corpo dele e ficar na forma adulta Porém ele não quis ficar adulto Ele quis ser criança e voltou de volta a ser criança E vamos falar da Rafena Ela é uma criança Filha de um dos maiores vilões do universo da DC Comics Filha de Trigon E membra dos Jovens Titãs Aquela animação que bate aqui nos nossos corações de nostalgia ever Ela tem uma personalidade sombria Com o seu capuz em cima do seu rosto Ela tem os poderes de conseguir se teletransportar E manipular as sombras Essa menina é pouco irada Ah, você tá me assustando Roupa branca e sorriso tudo bem Mas abraçar Você ainda é Você? Então não é muito só like Se inscreva no canal Um beijo na sua bundinha E tchau 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 Tchau